Oi! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Animes Com vocês, o seu aferteu Arthur Rubi Hoje falarei para vocês sobre os chips de Fairy Tail Sim, aqueles casalzinhos que sempre queremos que fiquem juntos Não só de Fairy Tail, vou falar de alguns outros animes Um outro, mas o principal foco hoje será Fairy Tail Vocês devem ter visto que eu postei um vídeo do APBC Dois vídeos, na verdade, parte 1 e parte 2 Comprei lá Team Mystic, Pokémon Para quem é fã de Sailor Moon Sailor Saturn E também comprei uma do Tuxedo Mask É Eu também comprei um relógio, mas eu não sei onde eu deixei Deve estar perdido por aqui Hum, é Não sei onde eu deixei o relógio Eu comprei mais alguns magas afertei o que estava me faltando Gostei do evento, foi bom Antes de continuarmos, vamos falar dos nossos parceiros Cansado da sua cosplay viver rasgando Faz uma qualidade e chega sempre no último momento Lu Cosmaker Cosplay Boa, barata e no prazo certo Lu Cosmaker A sua cosplay A sua Cosmaker Suas Wigys São caras Você compra Demora cerca de um ano Praticamente para chegar Demora e demora e demora Fale com a Fale com a Rizuchap Rizuchap Web Store Rizuchap.com.br A sua loja de Wigys Você quer ver tudo sobre o mundo nerd? O mundo geek? Suas análises de filmes, séries, entre outros? O site Geeksal.com.br Eu deixarei o link desses Dos três que eu falei Aí na descrição Agora vamos para o nosso vídeo O 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 Que eu tinha falado De Fair Tale Alguns Que já estão prováveis Que seja Que fique Outros Que está A gente não sabe Se vai ser aquele Ou se vai ser outro E aqueles que a gente sabe Que nunca vai ocorrer Mas que a gente tem Que a gente tinha fé Que poderia ficar Os chips Que eu O que eu acho Vou falar uns dez Se vocês souberem mais Vocês deixem aí Nos comentários Do vídeo O primeiro O primeiro Claro Todo mundo vai querer Sabe Falar Que é a Lucy E o Natsu Mas eu não Eu não gosto da Lucy Para mim particularmente O Natsu Deve ficar com a Lizana Sim Não é com a Lucy Com a Lizana Primeiro Primeiro porque E praticamente Nós já se prometeram Que ia se casar Quando eram crianças E é tudo bem Eles eram crianças Mas sabe Quantos anos vai Através disso É Bastante Porque eles ficaram Presente Sateando Na ilha E nem isso E blá Nossa É É complicado Fora isso Se fosse a Lucy Quando a Lucy Vem do futuro Teria dito alguma coisa Sobre isso Até agora Não falou nem que a Lucy Ficou nem com ninguém O que não seria difícil Claro Todo mundo Vai falar Do gato Dela Do rap Sim O rap Vai ficar com a Charuru Não tem outra Outra alternativa A não ser que a Charuru Dê um bolo No rap E fique com a Lily Que é estranho Já que a raça deles É diferente O rap E a Charuru Tem a Mesma raça Que sido Já o Lily Ele é Um tran Seria transo Não sei Principalmente por causa Da habilidade De ficar Na forma Maior Uma forma mais Seria Adulta Não na forma Chibi O O O rap E a Lucy Seria um bom Casalzinho Também temos A A Júvia E o Grey Sim Já está Óbvio Que os dois Vão ficar juntos A Júvia Vive sendo Atirada Para cima Dele Se isso não ocorrer Mas Hiro 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 Hachima Corre Pira a cabeça dele Ai ai É sério Por favor Deixa esse casal Não muda não Agora Alguns casais Além disso Desses outros casais Outro Outro casal Que é Fato que eu vou ficar Fato que eu vou ficar junto Porque já teve até Declaração Para quem está acompanhando o mangá Alerta de spoiler Alerta de spoiler Para quem está acompanhando o mangá Viu Quem não está acompanhando Para esperar sair o anime Coloca no mudo Coloca no mudo Embaixo Aqui 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 Coloca no mudo Aí Que é a Que é a Levítia Com o Gadil Sim Já dava óbvio Que as dois iam ficar juntos O Gadil Foi o Gadil Que se declarou Para ela Também Principalmente É estranho Esse é outro casal Que já é provável Que ele fique mesmo Não tem Talvez fique Talvez não É fato Ah E Sinceramente Eu acharia que o Loki Ficaria legal com a Lucy Por isso que eu falei da Lucy Eu não acharia legal com o Natsu Ela ficaria legal com a A Lucy Ficaria legal com o Com o Loki Tanto que tem uma piadinha Que ele até solta Essa minha nega linda Essa minha nega linda Você vai achar uma nega aqui Talvez eu Não É o volume 50 É É o volume Aqui Ok? 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 Odei limão. Cadê, cadê. Ué, cadê. Toss. É, deixa pra lá. Os próximos casais. Os próximos casais que são provavelmente podem acontecer. Ou não. Principalmente por causa de alguns pequenos quesitos que ficam entre um e outro. O primeiro casal. O... Gerardo Fernandes. Com Titania. Erza Scarletto. Esse é um casal... Todo mundo acha que eles realmente vão ficar juntos. Porém... Um dos motivos que fica difícil de acreditar nisso... É que... O Gerardo... A... Merve. E a Horaxon Sense. Que agora são da Crime Sorcery. Também. É... São... Bandidos. Pugitivos. Então... Seria... Seria difícil eles ficarem juntos. Não impossível. Difícil. Por isso que eu falei. Que é um casal provável que possa acontecer ou não. Outro casal provável. Mas... Que eu acho que tá mais pra sim do que pra não. E venhamos e convenhamos. Vocês vão concordar comigo. É a... Mira Jane. Kumano Mira Jane. E o Lexus. É. Eu concordo com isso. Eu concordo que seja isso. Esses dois. Se não for esses dois não tem graça. É... E tá mais provável pra sim do que pra não. Principalmente porque a Mira Jane ama o Lexus. Já mostrou isso. Já mostrou a Mira Jane. Seria clavão para o Lexus. Apesar de que aquela cena aí... A cena aí do... Do... Do Frido é estranha. O Frido tem que parar com essa admiração toda pelo Lexus. Outro casal que eu acho que tá mais pra sim do que pra não. É a Evergreen. Com... Com o Earthman. Eles dois. Se não ficar junto também vai ser chato. Ai ai. É um casal fofo. Apesar de ser... Vai macho. E se vocês viram que realmente vão acompanhar comigo. É o casal mais correto. Se... De ocorrer. A... É. Tem mais outros casais. Só que agora não me vem a mente. Não, 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 não. Talvez o Romeo com a... Com a Wendy. Talvez. Hum. A mente é a tua face. Ficaria estranho de qualquer jeito. É. Entre esses eu não lembro mais de alguns casais. Se vocês lembrarem. Põe aí nos comentários. Que eu farei um no segundo vídeo. De outros. Agora. Vamos falar um pouquinho de Pokémon. Não o anime. O mangá. Os casais dos mangás. De Pokémon são. Red. Com a Yellow. Opa. Mift. Eita. Ele não se decide. O Green. Na versão... Que é na versão japonesa. Mas aqui na versão americana. Na versão ocidental. Mas aqui na versão americana. Na versão americana. O ocidental. Brasileira. É o Blue. Que é na versão americana. Eita. Ele. Desculpa. Ficou partitil. Eu tentei. O primeiro personagem. Para ele. A. A. A Blue. Ou. Na versão ocidental. A Green. É. Com o Silver. De. De Gold. So Silver. E Cristal. E o Gold. Com a Cristal. Aí. Já para os casais. De Gold. Até Gold. Silver. Em Rubi. Safiri. E Emerald. Rubi. Com a Safiri. Óbvio. Uraldi. Pra Titil. Sempre tem essa piadinha. Pra Titil. É. E aí. Por diante. Em outras sagas. O. O. O Diamond. Com a Platino. O Pearl. Vai ser o parceiro. Um. Colega. Pearl. É o Pearl. Não a Pearl. Em her. Em. Diamante. Platino. O. Em Black. White. O Black. Com a White. E o Cheren. Com a Bianca. Poderia ser provado. Mas. Isso não ocorre. Mas o Black. A White. Sim. E a. Em Black. White. Too. A mesma coisa. Black. Too. Com a White. É. É estranho. Eu prefiro falar que era Rose. O nome dela. Mas. É estranho. Achava que era a continuação. No mangá. Mas não. É outros personagens também. Em X e Y. O. O. X com A. O Y. Simples fato. Ou seja. O Tukalem com a Serena. Pra quem conhece. Com esses nomes. O. E aí por diante. E lá agora. Tem Sun Moon. Que lançou. Só com a Moon. Acabou. Tem mais um. Seriam esses casais. Os mais prováveis. Ai. Seriam os mais prováveis. Esses casais. De Pokémon. E é. Tu faz. Tu fez. É. Eu vou tentar lembrar de outros. 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 Animes. Outros. Outras séries. Quem sabe. Hã. Também tinha que ser Dormun. Pra quem. Pra quem não lembra. A primeira temporada. Clássica. Ou até mesmo. Quem lê o mangá. Sabe que a. A Serena. Ou. Al Sagi. Né. Pra quem conhece. O original. Se casa com. O príncipe de Emion. O Dari. Mas. E as meninas. As outras. Se quatro. Não tiveram ninguém. Sim. Tiveram. Teve uma parte. Na história. No começo. Da. Da primeira temporada. Na saga normal. Em que eles. Estavam tentando. Fazer. Relembrar. As memórias. Em que a. A Sailor Venus. Que é ali. Que ela. É a verdadeira. Líder. De todas as Guerreiras Sailors. Estavam. 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 Relembrando. Das coisas. Que acontecia. No passado. E sim. A. A Serena. A Serenão. A coisa. Também. Se apaixonou. Quando era. Mais jovem. Dois. Cadê. Será que. A história. Tem evoluído. Vou dar uma olhadinha. Oia. Que sorte. Eu quase. 2, 3, 1, Am. Ui, ui, ui. 2, 3, 4, 0. I do. Ficou. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 3, 4. Opa! Ui, achei! Aqui. Tá no volume 3. Não sei, eu já deixei também. Ah, deixei. É tanto mangá que eu tenho que eu já vi. E falando em mangá, futuramente eu vou colocar eles numa rifa aí na internet pra vocês. Também colocarei o link aqui embaixo, sobre essa rifa. E aí, cadê? Opa! Não, tá indo pra cá. Deixa pra lá. Aqueles quatro generais do reino sombrio. Eram eles. Mostrou isso na série deles. E... Em breve eu falarei mais sobre isso. Falar aí uma segunda parte desse vídeo. Semana que vem, talvez. Ou ainda essa semana eu colocaria parte 2. Até a próxima. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. Deixem o seu like. E como eu falei, vou colocar um kit com 3 mangás numa rifa pra vocês. A rifa será... Dependendo, vou colocar o valor. Até 5 reais cada número. Essa rifa online. Vocês escolhem o modo pra pagamento. Até a próxima. A Neko diz... A Neko tem x diz. Beijinhos da Neko. Eu digo... Um abraço do Rubi. Até.